Olá malta, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal, eu sou a Vera e hoje vamos ter uma nova série aqui no canal que vou estar então a falar sobre hotéis onde eu já fiquei e já passei e vou começar por falar no hotel que eu fiquei o fim de semana passado que se situa em Unhais da Serra, mais precisamente em, deixem-me aqui ver, Sítio dos Torneiros Unhais da Serra, portanto chamava-se, chamava-se não, chama-se Casa de Campo de Torneiros, eu reservei a partir do booking, paguei 25€ por uma noite de sábado dia 19 de 1 a domingo dia 20 de 1, o check-in aqui diz que é das 2h às 7h da noite e o check-out do meio-dia ao meio-dia e meio. Então, logo a minha experiência de início, assim que eu abri o booking e vi este sítio, fiquei apaixonada, eu vou-vos mostrar aqui, quando abrimos no booking ele aparece-nos assim, aqui as imagens em cima, depois algumas informações e como podem ver ele está avaliado em 9.3, o que é uma avaliação ótima para o booking, que eu acho que o máximo é 10, acho que é isso. E depois, ao ver as imagens, eu vou deixar aqui algumas imagens a passar, que estão mesmo no booking, ao ver as imagens fiquei completamente apaixonada, vocês podem ver que a casa tem piscina, tem pequeno almoço, tem quartos lindos, decoração linda, tipo coisas incríveis mesmo. E quando eu cheguei à parte dos quartos que tinham banheira, eu fiquei tipo, é isto que eu quero, vou esperar que esteja disponível e vou reservar. E eu estava a pensar que ia ficar neste quarto aqui, que vocês estão a ver agora a imagem, que tem vista para toda a serra e parte de unhais, mas não foi isso que aconteceu, eu fiquei noutro quarto também com banheira, mas este quarto não tinha uma vista tão bonita, porque era para a parte de trás da casa e nas imagens não dá para ver isso, que eu acho que é um único ponto negativo, mas de resto foi tudo impecável, não tinha aquela vista fantástica para a serra inteira, só tinha tipo para a encosta, tipo... Mas pronto, isso foi uma à parte e entretanto eu pedi hoje para vocês me fazerem perguntas sobre o hotel para eu responder aqui no vídeo, vocês fizeram então as perguntas pelo meu Instagram, pelos stories, que já estão aqui e eu vou então responder a todas. E então, a primeira pergunta é de a Rita Sousa C e pergunta onde fica? Porque eu não disse nada nos stories, só meti umas imagens e, olha, querem que eu faça vídeo sobre isto? E vocês disseram que sim? Então, fica, como já vos disse, em Unhais da Serra, mais precisamente... Nunca me lembro do nome. Mais precisamente, Sítio dos Torneiros, Unhais da Serra. Próxima pergunta, da mãe de a Rita Sousa C. Foi muito caro, eu paguei 85€, vocês podem ver, foi só uma noite de sábado para domingo. No quarto que vos disse, há quartos mais baratos e há... não, acho que isto é o mais caro. Vim dizer que havia quartos mais caros, mas isto acho que é o mais caro. A outra pergunta também de a Rita Sousa, se reservaste pela internet, e como vos disse, sim, reservei pelo booking, que é sempre por onde eu reservo. Confio, nunca me aconteceu nada de mal, mas... Também me vejo sempre as avaliações e tudo mais, também não me vou arriscar num sítio onde não tenho avaliação nenhuma. A próxima pergunta, da Joana JCP, é... Quando são as refeições qualidade, eles não servem refeições, porque aquilo é uma casa, portanto... Não sei, eles não servem refeições. A única coisa que eles servem é pequeno almoço, mas paga-se mais 6€ por cada pessoa, que eu acho que é um preço, assim, um bocado exorbitante para um pequeno almoço, mas é o que pedem em todo o lado, por isso... Eu não me pedi pequeno almoço, porque acho que é um preço muito caro para isso, mas tens uma cozinha completa à tua disposição, uma completa, uma cozinha imensa, imensamente grande, que dá para todos os hóspedes fazerem as refeições que quiserem, tens desde pratos a copos, frigideiras, panelas, tudo e mais alguma coisa, tens a máquina de café, tens fervidor de água, tens tudo o que possas imaginar, o que tens na tua casa, lá existe. Não precisas levar nada, só mesmo a tua comida, e foi isso que a gente fez para o jantar, e já agora respondo já à pergunta, que eu já vi aqui, onde jantaram da S. Mary Santos? Acho que é assim que se diz o teu nome, que pergunta onde jantaram. Nós jantámos mesmo lá na casa, nós levámos tipo umas covetes de comida já pré-feita que existe no continente, que traz arroz e estrogonofe de frango, que é ótimo, eu adoro aqueles coisinhos, nós sempre que vamos assim para um sítio que tem a cozinha, é o que levámos, para pouparmos um bocadito de dinheiro na comida. Comprámos também um pacote de batatas fritas dos pacotes, comprámos chumos, não, por acaso comprámos sangria, mas também comprámos chumos, e pronto, foi isso que a gente levou para jantar, depois do pequeno almoço não comemos praticamente nada, tínhamos levado uns bolitos, mas nem acabámos por comer, porque não estávamos com fome. Próxima pergunta, da Jo Joana Fonseca, o que mais gostaste e o que menos gostaste? Portanto, como eu estava a dizer, o que eu menos gostei foi de não ter a vista para unhais, aquela vista magnífica, super linda, vou deixar aqui umas imagens da vista que aquilo tinha, a sério, eu fiquei um bocado desiludida com isso, foi o que eu menos gostei, o que eu mais gostei foi da simpatia, eu gostei tudo, mas o que eu mais gostei foi da simpatia das pessoas, eu até vos posso mostrar aqui, que eu, no dia que estava feita a reserva, recebi três e-mails, três e-mails, recebi então este e-mail daqui, acho que vou meter aqui, que é mais fácil, recebi então este e-mail daqui, que diz as direções para a casa, e depois aqui os contactos das pessoas, o que eu achei ótimo, nunca me tinha acontecido de me mandar e-mails assim, depois mandaram-me outro e-mail com as coordenadas, e por fim, mandaram-me um e-mail a dizer que o meu quarto já estava pronto para check-in, isto foi, deixem-me cá ver as horas, acho que consigo ver, eu sei que eram perto das nove horas, e já tinha recebido um e-mail de dizer que já podia fazer check-in, não sei se é verdade ou não, porque eu só cheguei às três e meia, ao hotel, à casa, portanto, mas fiquei super surpreendida, e depois, ainda me mandaram uma mensagem, deixem-me ver, ainda me mandaram uma mensagem a dizer que, novamente com as coordenadas, com as direções, e a dizer, Cara Vera Sarava, se não nos encontrarmos na casa, a chave do seu quarto e da porta da casa fica debaixo de um vaso, que está à direita da porta, está à direita da porta da casa, as direções do quarto, caso não estejam, e ainda disse, estejam à vontade, se quiserem tomar um café ou um chá, e ainda recomendou quatro restaurantes na vila, ok, já sei que o meu e-mails é uma vila e não uma cidade, nem nada que lhes pareça, se quiserem, também podem usufruir da cozinha, que está equipada à vossa disposição, boa viagem, ligo para este número, se precisar de alguma coisa, com os melhores cumprimentos, Tânia Graça, deve ser Tânia Graça, não, Tânia Graça, não sei, casa de campo de torneiros, o que eu achei que foi uma cena de 5 estrelas, depois ainda me ligaram a perguntar se queria o canal almoço, mas, como já disse, eu disse que não queria, mas, sem dúvida, são pessoas 5 estrelas, que gostam mesmo daquilo que fazem, e pronto, foram estas as vossas perguntas, e agora vou responder ao inquérito, vamos chamar assim, que o Booking faz para nós avaliarmos os hotéis barra casas, e então, a primeira pergunta que ele me faz aqui é, como eram as comunidades, comunidades, comodidades, e aparece os smilezinhos, para fazer então a avaliação, eu vou votar neste aqui, que é a carinha mais alegre, ele vai passar à próxima pergunta, que é então, era confortável, ainda mesmo as carinhas, e vamos lá carregar aqui, na carinha com dentro, espero que não me engane, como avalia a localização, agora de estar a ler a pergunta, esqueci-me de dizer outra coisa, para chegar lá, é num caminho de terra, não muito, é pouco tempo para ir, nem 5 minutos, acho que nem 5 minutos chega, mas o caminho é de terra, até chegarem à casa, o que eu acho também não é uma coisa muito boa, mas, tudo se faz com calma, não precisam meter um jipe, a gente foi de carro normal, e conseguimos lá chegar, não aconteceu nada, mas, ficam já avisados, e então, a pergunta como avalia a localização, eu vou meter o smilezinho, acho que o mais normal, não sei, porque a localização é boa, só que o trajeto até lá é que não, portanto, eu vou meter o smilezinho grande, e depois nos comentários, escrevo então, a dizer do trajeto, estava tudo limpo, estava sim, super limpo, super, tudo muito, muito bem, eu vou carregar, então, aqui, isto assim, é complicado, acho que foi uma boa relação, entre preço e qualidade, eu acho que sim, acho que o preço é bom, para aquilo que oferecem, como foram os funcionários, 5 estrelas, portanto, smilezinho no máximo, pronto, a minha avaliação agora está, ali no 10, está avaliado com 10, e eu agora vou escrever aqui um comentário, vou escrever então, o que mais gosto no alojamento, e já vos digo então, o que é que eu escrevi, pronto, já escrevi aqui então, e o meu título é, para repetir a experiência, o que mais gostou no alojamento, eu escrevi, o que mais gostei, foi a simpatia das proprietárias, deixaram-nos super à vontade, toda a área comum, é muito espaçosa, a cozinha tem tudo o que é preciso, para fazer as refeições, o quarto era ótimo, e muito acolhedor, o que não gostou, no alojamento, pensei que a vista do quarto, fosse para a vila de Unhais da Serra, mas era para as traseiras da casa, e o trajeto até a casa, ser em terra, pronto, foi esta a minha avaliação, malta, então, esta é a minha avaliação final, vou só agora, deixar aqui, os pontos altos, e os pontos baixos, da minha estadia, ponto alto, simpatia das pessoas, limpeza, cinco estrelas, o espaço, cinco estrelas mesmo, ter uma cozinha super equipada, e deixar-nos super à vontade, ter uma banheira no quarto, super fixe, acho que de coisas boas é isto, gostei de tudo praticamente, coisas más, a vista, eu pensar que era pronto, para a vila, mas ser para trás da casa, o terreno até lá, ser em terra batida, e outra coisa, que eu ainda não tinha dito, não ter um mini barba, digamos assim, no quarto, mas também se compreende, por ter uma cozinha, que é para toda a gente, mas eu tenho um bocado de receio, deixar as minhas coisas, aqui é um pelo, deixar as minhas coisas, num figurífico, e depois chegar lá, e não ter nada, não é? Mas pronto, foram estas, as minhas avaliações finais, para mim, foi cinco estrelas, vá, vamos dar um 9.5, só mesmo para estes pequenos pormenores, mas para mim, sem dúvida, um 9.5, é uma nota muito boa, gostei muito do sítio, tudo, tudo mesmo, eu gostei muito de gravar este vídeo, espero que vocês também tenham gostado, se gostaram, deixem o vosso gosto, e se tiverem alguma sugestão, de como é que eu posso gravar, este tipo de vídeos, deixem-me aqui embaixo, nos comentários, inscrevam-se também no canal, para verem mais vídeos destes, e um beijinho a todos, e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!